Muito boa tarde pra você que está ouvindo o Desinformação desta segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022. Eu sou o Arthur Petri. Tchau, Garvalho! Estamos na área aqui, ao vivo, exclusivo para os nossos assinantes do SacoCheio.tv. Você está assistindo a gravação do Desinformação e a partir de agora você vai poder acompanhar toda segunda-feira o Desinformação ao vivo, exclusivo para os assinantes. Você vai receber o link do YouTube, da nossa live privada e vai poder nos acompanhar nas suas tardes de segunda-feira. Se você não é um assinante do SacoCheio.tv, se você não está entendendo absolutamente nada, assine a nossa plataforma, sacocheio.tv, para entender o que significa tudo isso que eu falei. Está bom o teu microfone ou não? Eu acho que está bom, ou está um pouco baixo, talvez. Deixa eu aumentar aqui. Oi, som. Olá, pessoal. Eu estou aqui para fazer um ótimo programa com vocês. Vamos lá. Bom, estamos aí, cara. Avisos é isso aí, né? SacoCheio.tv e eu acho que tem uma notícia muito legal que aconteceu hoje. O SacoCheio.tv é foda. A gente resolveu a vida de um cachorrinho em 30 minutos. De mais um cachorrinho. Mais um cachorrinho. E essa é a nossa diretriz agora. Nós não ajudamos humanos, apenas cachorrinhos. Se você mandar para mim na DM, ah, o meu bebê está com problema, eu vou excluir a mensagem, vou te bloquear. Mas se você mandar a foda de um cachorrinho, a gente vai te ajudar. Porque o cachorrinho, você foi um anjo na vida dele de ir lá e ele já estava lá na merda. Você tirou ele, você adotou e agora você está precisando de ajuda. Porque você teve um ato nobre, mas você não tem grana, você não sabia o que ia acontecer. Que nem eu, eu adotei o ringo, ele veio todo cagado e aí eu precisei de ajuda. Inclusive, o Petri, pessoalmente, tinha me mandado 500 pila. Só que a doação foi tão foda que eu devolvi os 500 pila. Porque a doação da galera foi muito foda. Então hoje... Mas quando você tem um bebê, você não salvou um ser humano da miséria. Você trouxe um ser humano à miséria. Você trouxe um ser humano. Você gozou... Na xoxota. Na xoxota sem camisinha, cara. Isso é uma irresponsabilidade. E agora você trabalha. Se vira aí, vai. Arruma três empregos, vira Uber, dá o jeito. Uber Eats de bike. Isso, vai resolver esse problema aí. Todo Uber Eats de bike ou iFood que vem de bike, eu dou 5 ou 10 de gorjeta. Eu também. Eu dou dependendo da expressão facial do cara. Sim. Se o cara tá muito feliz, eu não dou porque ele tá bem já. Não, tô brincando. Eu pedi um churrasco ontem, maravilhoso. E eu desci e eu tava de muito bom humor. Eu falei, cara, vou dar uns 10 pila pra esse cara. Só que quando chegou lá, o porteiro apertou o negocinho lá, porque o portãozinho magnético abre. Aí eu fiz assim pro cara me entregar. Aí ele fez assim pra entregar pro porteiro e nem olhou pra mim. Pro porteiro me entregar. E saiu andando. Aí eu falei, pô, perdeu 10 conto, cara. Sendo que é esse cara que tá precisando de 10 reais, né? Porque ele tava tão mal-humorado com a situação dele. Ele tá precisando. Ele tá começando a tratar mal as pessoas. Tu devia ter dado a gorjeta pro porteiro na frente dele. Olha o que tu perdeu. Ah, já que... Vou dar pro entregador aqui. Você que tá me entregando, toma aqui. Esses dias eu pedi uma pizza antes de chegar em casa. Pra sincronizar e chegar ao mesmo tempo, né? Só que o cara chegou muito antes de mim. E aí quando eu cheguei em casa, o cara tava parado na frente, brabo. Mas brabo. Nossa. Brabo, olhando pra casa, assim. Com as mãozinhas na cintura e a pizza na mão. E o Brownie latindo. Eu nem tive coragem de olhar no olho dele. Você deu alguma coisa? Deu uma gorjetinha? Eu tentei dar, mas não consegui. No aplicativo? É. Por que não deu? Porque eu acho que no dia seguinte eu abri o iFood pra pedir outra coisa. E eu fiquei pular, 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 pular. Ah, aí foi direto. Aí não tem como voltar mais. Aí depois eu tentei ir no meu histórico de pedidos pra doar uma gorjeta pra esse cara. E eu não consigo mais. iFood, melhora isso aí. Se eu quiser doar uma gorjeta pro cara dois anos depois, eu não posso? É, se eu tiver uma crise de consciência. Se eu tiver, tipo, câncer. E eu falo, vou morrer. Então eu vou doar 30 mil reais pra esse cara que levou um... Pra sair na minha casa. Que eu pedi antes, muito antes da hora da chegada. O iFood, ele acha que a tua consciência, ela é rápida. O iFood não levou em conta que as pessoas podem demorar pra ter a consciência das coisas que elas fizeram no mundo. É porque o iFood conhece o ser humano. Ele parte do pressuposto que as pessoas são gordaças. É. Que vão pedir iFood sete vezes por dia. Então ele não vai lembrar. É agora ou nunca, cara? Você quer dar gorjeta agora? Se não, esse cara vai ser deletado do sistema da Matrix. Ele nem existe. Ele é um robô. Ele vai ser deletado, vai ser reposto aqui por outro programa de computador. Quem que é o robô? Não entendi. O entregador é um programa de computador. Ah, é um holograma? Você quer... Esse programa de computador vai ser deletado em 12 minutos. Você quer dar uma gorjeta pra ele? Não. Então aí ele vai lá, ele volta pro sistema, ele é deletado... Ele vira 0, 0, 1, 1... E é criado outro depois. E esse dinheiro vai comprar pra onde? Quando ele sai do seu condomínio e vira a rua, ele já faz... Que nem um GTA. Aquelas letrinhas, aquele 0 e 1 caindo assim. Ele some. Ele some que nem um GTA quando tu dobra a esquina. Tu olha pra frente, tem um cara. Tu olha pra trás e depois volta olhando pra frente, o cara sumiu. Tem um cara novo ali. Lembra do San Andreas que o poder de processamento do Play 2 não era muito bom? Você pegava aquele hidra, aquele avião, aquele jato e ia muito... A cidade ia sendo construída? Isso. Demorava pra carregar. Demorava pra carregar. Aí às vezes saia um cara do chão assim... Pá! Ele dava uma tremida e andava. Inclusive se o entregador do iFood chegar na tua casa, aí tu desce pra receber ele. Aí tu fala, puta, eu esqueci do, sei lá, do dinheiro, do código. E aí tu volta pro teu apartamento pra ver o código. Quando tu voltar pro TR, vai ser outro cara. Porque o sistema vai gerar um novo, cara. Ele vai sumir e aparecer outro nesse meio de caminho. Ah, isso é normal. Hoje em dia, não se assute com essas coisas. Cara, no Natal eu lembro que eu dei uma gorjeta de uns 20 pila pro cara. Porque realmente eu fiquei bem mal, cara. Mas no Natal? No Natal ou no Ano Novo? É, no Natal foi na sua casa. Não faz sentido. Foi no Ano Novo. Que eu fiquei com a Brenda em casa. Não tinha nada em São Paulo. Daí eu dei uns 20 pila. Eu desci e o cara tava muito feliz e sorrindo e falando... Ó, bom apetite aí. Um Feliz Ano Novo pra você, pra sua família, não sei o que e tal. Aí na hora eu falei, cara... Ó, valeu. Vou dar uma moral lá no iFood. Ele falou, pô, muito obrigado. Dá vontade de chamar o cara pra comer junto, às vezes. O cara do Uber, no caminho pra sua casa, no Natal, ele falou assim... É, pô, aí ele falou, sabe, em tom de brincadeira, mas que não é... Tô meio sozinho, tô pensando em me matar. Essa é a última corrida que eu vou fazer. O cara fala isso. Aí eu falo... Vai, tá se aposentando? Tá indo embora? Não, não. A última não é de hoje. A última. Eu nunca mais vou fazer nada na vida. Isso. Vai aposentar? Não. Não, não. De uma certa forma, vou. Ganhou bastante dinheiro, então, Uber. Não é bem isso aí. Não, exatamente por isso. Conseguiu outro trabalho? Também não. Aí eu falo, tá, me fala o que é, então. Porque se eu ficava... Eu quero só dar códigos, eu tô pensando em dar um fim só. Não, ele falou assim... É, pô, não me paguem dinheiro, não. Me paga, me dá um prato lá de comida no Natal. Ele falou assim, ah, vocês estão indo pra ceia na casa de alguém? Falei, ah, tô. Na casa de uns amigos. Aí ele falou assim, ah, pô, me convida lá, não sei o que e tal. O cara não tinha mulher, filho, não tinha nada. Ele falou, me convida lá? Não, ele falou assim, me paga em um prato de comida, assim, da ceia e tal, que eu aceito também. E deu uma risadinha. Ah, tá. Aí eu falei, ah, ah, ah. E ele fez isso aí. Jamais. Aí ficou um silêncio até chegar na sua casa, que eu falei assim, cara, não devia ser... Ele jogou só um verde ali, ele tentou dar um negócio. É porque como é que tu fala isso sério? Tu quer o prato de comida e tu quer falar pro cara. Porque se você falar sério, você automaticamente parece um psicopata. Tipo, cara, por favor, você pode me pagar um prato de comida? Aí eu, na hora, vou falar que não. Eu vou entrar na defensiva, porque se o cara quer o negócio muito, entendeu? Sim, por isso que ele tem que dar uma risadinha. É tipo pegar a mulher em festa. Se você ficar... Com muita fome. Ela fala, ah, por que que você tá assim? Eu não quero esses genes desesperados. A gente tem que falar o negócio, dar uma risadinha e ficar em silêncio. Tem que dar o pua, né? Pô, tá meio gordinha, hein? É. Tem que dar. Os caras pua falam isso. Você tem que xingar. Pra humilhar. Você tem que botar ela pra baixo. Esse mega hair aí, ele ficou uma merda, hein? Brincadeira. Brincadeira, você é até bonitinha. Você é até bonitinha. Já peguei coisa melhor. Tá precisando malhar mais, hein? Não, mas você é bonito. Brincadeira. Tem que ficar mexendo, assim. Já pensou em se matricular em uma academia? Ah, brincadeira. Tá meio gostosa. Aí tu vai fazer esses negócios, assim. Não, tá meio gostosa, mas eu podia ser mais, né? Se matricular, assinar um smart fit. Então, aí esse cara falou assim, ó. Se quiser me pagar com prato de comida, pode. E aí eu fiquei só... Aí acabou, cara. E foi um silêncio até a sua casa. Falou, pô, obrigado, hein? Obrigado, valeu. Falta de respeito também. Tu não me mostra que o mundo tá uma merda no dia do Natal. Não me faz... Eu me sentir uma pessoa ruim... Por eu ter um Natal. Eu fiz por merecido. E por eu não te oferecer isso. Porque agora eu vou ficar com a mente e a consciência pesada. Eu não te ofereci. Ruidou meu Natal. Porque eu vou... Cada garfada que eu der na maionese, eu vou pensar. Putz, aquele cara... Putz, aquela maionese com pedação... Aqueles pedaços de alho que joga junto assado, assim. Com palmito. Aí eu... Putz, que pariu. Aquele cara tá no Uber. Agora ele não faz a menor ideia do sabor dessa maionese. Putz, que me pariu. Cara, esse cara, bicho... O cara vai cortar o peru. Caralho, aquele Uber. Ele não vai comer esse peru. O que tá macio e molhadinho por dentro. Como que... Enquanto eu fico pensando, como que essa umidade se manteve dentro? Enquanto fora tinha um negócio que deixou a crosta crocante. E aquele cara não vai saber disso nunca. Aí tem aquela bandeja cheia de latinha de refrigerante. Putz, que pariu. O vinho. Aí tu fica pensando, será que eu devia ter convidado esse cara? Mas também ia ser muito estranho, né? Convidar um... Ia ser bom chegar na casa do cara com o Uber junto. Tu chega na casa de um familiar, sobe... Eu só faço assim... E tem o José junto. Aí tu fala pra Uber. Só fala Uber, tem todo mundo lá, tá bom. Eu entendo, eu entendo. Nem precisa falar Uber. Chega e fala assim... Uber. Pelo bigode do cara, você vai saber que ele é Uber. Não precisa nem falar. Ah, desculpa, Petri. A família fala Uber, né? Tá bom. Pode sentar. Desculpa, Petri. Não deu, cara. Ele senta na mesinha das crianças. Eu não ia conseguir comer essa delícia sabendo que esse cara quis estar aqui agora. E durante a seia, tem gente fica... Tá bom, hein, José? Tá bom, né? Tá bom. E sabe o que é pior? É que depois que todo mundo comeu na sua casa... Tinha comida ainda. Quer dizer... Que eu comi no dia seguinte e pelo resto da semana. Quer dizer, dava... Dava pra ter dado. Dava pra ter batido um papo com o cara. Mas enfim... Não tinha mulher em filhos, ele só tinha um carro em São Paulo, cara. Bom, mas essa vida é perfeita. O cara não tem mulher e filho, só tem um carro em São Paulo. Esse cara tá vivendo um paraíso, né? Não. Ter carro em São Paulo é loucura, né? Não, mas pode ir em vários bairros diferentes. Pra quê? Pra levar a mulher embora. Ah, entendi. Eu te levo na estação. Não, mas então, se você não tem carro e é solteiro, você paga um Uber. É, mas é que ter o carro é foda. Mas... Eu hoje em dia, eu não tenho mais a menor condição de ter um carro, cara. Porque é muita raiva? Vai sair na porrada no trânsito? Talvez, mas não é nem isso. Não é nem racional, assim, de motivo específico. É só eu pensar... Tipo, eu me imaginar agora aqui, ó, dentro de um carro em São Paulo, me dá um negócio ruim. Eu vou, não, não, não quero nunca isso. Ah, depende do bairro. Se tu não ir pro meio de São Paulo, tá de boa. Aqui, aqui fora, tá bom. Aqui é legal de dirigir. Quando eu aluguei o carro lá, eu fiquei pensando, puta, é legal ter carro. É uma puta... Quando você tá naquele túnel, logo que sobe, já tá na Paulista. Quando você tá naquele túnel, antes de chegar na Paulista... Ah, não, ali tu sai do carro e abandona ele. Qualquer um desiste de ter carro naquele exato momento. Cara, se você tá, você falando isso agora, não, mas depende do lugar, carro é legal, pega um Uber agora e bota Paulista. Não, mas aí... E aí, quando você tá naquele túnel, que você vai olhando o túnel, assim, você vai ficando, caralho, meu. Aí sobe o túnel e aí trava, no meio da subidinha, assim, ó, e o trânsito para. Aí você fala, não, é, o Thiago tava certo. É, o carro, mas o carro de São Paulo é pra tu ir pra, da zona leste pra baixo, passar um Caetano ali. Pro meio não precisa ter carro, pode ir pegar Uber, um cara comprou um carro, tu usa o dele. Mas pra andar em volta é legal, cara. É legal. Sabe o que é legal de ter carro que eu tive, que eu aluguei um carro, então eu tive a sensação, é... Simplesmente pensar, eu vou sair agora. E tu sai. Não precisa ficar esperando, olhando tudo. Mas eu faço isso. Não, tem que ficar esperando o cara, o cara cancela, demora cinco minutos. É um saco. É legal ter o carro, mas tu põe tua música a todo volume. E sempre tem uma sensação no fundo da... Não vai gritando. É. Tem uma sensação no fundo da cabeça sempre que é... Se der uma bosta agora em São Paulo... Isso também. Se algum cara... Se o PCC invade... Se algum cara da ONU, aquele cara que tira a máscara e ele é um lagarto gigante assim pra frente... Se um cara desse faz assim com um botão... Desligar São Paulo. Desligar a internet. Isso. Você tá preso no Capão Redondo. Isso. Fudeu. Fudeu. E se deu... Eu fui. Olha, veja bem, cara. Eu fui ensaiar pro meu show e o cara mora num bairro que é Jardim Ângelo, depois do Capão Redondo. Então, eu peguei... William. Eu peguei um metrô na Vila Prudente, fui até a metade da Vila Prudente, desci, fiz baldeação pra pegar a linha roxa. Aham. E aí fui da linha roxa até o final dela, que é o Capão Redondo. Aí desci lá no Capão Redondo. Uma das piores coisas que eu já vi, cara. Mas eu tava meio com fome, porque era na hora do almoço e eu tinha saído e não tinha almoço. O outro mundo em volta também tava. Só que eu tava por uma circunstância de que... Tempo. De tempo. Eu tinha saído pra ensaiar na hora do almoço. Não de condição. Daí tinha um negócio de hambúrguer do lado e eu falei, vou comer um hambúrguer aqui. Eu e a Brenda e um hambúrguer e uma Coca-Cola. Era a pior coisa que eu comi na minha vida. Condizia com o lugar, entendeu? O sabor do hambúrguer e a cor do bife, que era... Rosa. Não, era meio verde, cara. Era meio verde? O hambúrguer em si, o bife, o cara botou assim e era um... Pô, na foto era bonitão, não sei o que lá, picanha. Eu fui pedir, aí a Brenda, que é um ogro, comendo, comeu o negócio inteiro, assim. Quando eu cheguei na metade, eu falei, cara, não tem condição, cara. Isso aqui não dá pra... Isso não é comida. Tive essa realização. Aí eu dei pra um... Pra um Uber. Que é basicamente um mendigo. Eu dei pro mendigo, ele falou, eu não quero essa bosta, você tá louco. Eu tô no automóvel. Não, tô brincando, ele aceitou e ficou muito feliz. Mas é isso que eu tô dizendo. Se eu saio do ensaio e eu tô no capão redondo e um cara faz assim, ó... Acabou. Ou se o cara simplesmente decide, eu não quero mais essa vida, eu vou fazer outra coisa. Eu não vou mais ser Uber. Acabou a tua vida. Nunca mais sai do lugar que ele tá. E o metrô dá pra desligar? O metrô dá problema às vezes? Tem uns caras que... É, quando alguém se mata. Quando alguém se joga. Eu fiquei sabendo que é... Todos... É diário, né? Tipo, é umas 5, 6 pessoas por dia. É, eu sei que as pessoas não falam muito sobre isso porque não pode, né? É... O noticiário não pode. Aqueles negócios de jornalismo, chato pra cacete. Mas dizem... Na Rádio Corredor de São Paulo falam que muita gente se joga lá diariamente. Dizem que tem equipes que ficam prontas só pra isso. Pra ir lá tirar e continuar. Não é tipo um acidente que tipo... Ah, o que vai fazer agora, gente? Não, já tem uma equipe que... Equipe suicida. O emprego do cara é isso. Suicide Squad. Caralho, hein? Devia ter um cara que fica falando pras pessoas... Tipo, um coach dentro do metrô fazendo as pessoas se convencerem a não se jogar. Aquele cara do... Do it! É, volta aquele cara... Go there! Não, mas aí o cara vai se jogar. Do it! Ah, é do it. Não, é. Don't do it. No metrô tem que inverter a propaganda da Nike. Tem que botar don't do it. Sabe aquelas propagandas que tem na parede? Tem que botar coisa de padre. Tipo, o Bento XVI num loop falando assim... Vai ter consequência depois! Aí passa e depois... Vai ter consequência depois! E fica repetindo isso. Bota o versículo da Bíblia escrito na parede. Vai piorar. Vai piorar. Tá ruim agora? Aqui não é a última fase. O negócio é escrito. Aqui não é a última fase. Tem coisa depois. Você vai nascer um molusco. Depois, em outro lugar... Uma foto de um cadeirante. Você quer voltar assim? Só que lembrando. E uma seta? Só que lembrando. Você vai lembrar de tudo. E você vai ficar... Não, realmente tá muito pior. Não faça isso. E não tem nenhum aviso, cara. Nada no metrô. Não tem nenhum aviso. Faça na sua casa. Tem que... Hashtag faça em casa. Não... O São Paulo já é congestionado. É tipo aqueles caras que jogam o lixo no chão e falam... Ah, não, mas tem gari. O gari resolve. Porque se o cara se matar... Se o cara parar de se matar no metrô... A equipe que trabalha nisso aí vai perder o emprego. Então... Ou faça. E aí vai ter que surgir outro. Porque assim, ó... O cara que faz em casa... É só a mãe dele que tem que lavar o quarto depois. Em casa sempre é melhor, cara. Tipo, o que que é melhor? Você pedir um McDonald's ou você comprar carne moída e fazer um hamburgão em casa. Em casa sempre é... Caseiro sempre é melhor, cara. É sempre mais saudável, né? É mais saudável. Tu faz o teu travesseiro deitado na tua banheira. É. Não atrapalha a vida de ninguém. É mais higiênico. Não atrapalha... Mas aí... Lavar um trilho deve ser foda, né? Sete dias depois, se você for um cara que nem eu que mora sozinho no apartamento... Alguém vai sentir o cheiro. Alguém vai sentir o cheiro. Aí vai dar trabalho pra caralho pra alguém. Mas é só um cômodo, né? É, mas... Mas será que é o dono do apartamento? O teu inquilino, né? Como é que é o nome do... Proprietário. É. Será que é ele que tem que limpar? Será que é a polícia? Mas isso que eu tô dizendo, não vai só sujar a cama que eu tô ali. Porque derré... Sei lá o que acontece. Não sai líquidos. Sai, tu começa a se peidar e se cagar todo. É, e... Não, as paredes vai... Cara, vai acabar com o apartamento. Vai ter que lacrar, botar cimento na porta e esse aqui não existe mais. Não vai dar pra ninguém morar mais. Vai diminuir o metro quadrado desse apartamento quando ele for anunciar de novo. Você vai dar prejuízo imobiliário pra uma pessoa, cara. É. Então o que é melhor? Cinco minutos de pessoas que tão assim... Ou então um cara que teve uma vida pra comprar um apartamento e agora ele não tem mais. Né? Ah, então se mata no metrô, né? É. O pessoal já tá atrasado em São Paulo também. Cara, eu acho que isso é uma evolução, inclusive. Porque as pessoas se matando em casa dá muito problema, cara. Dá muito problema com... Aí tem que investigar suas conversas, seu computador. Quem te fez... Se alguém te fez fazer isso. Qual substância tu usou. Quem te vendeu. O metrô, tu sabe. Foi o maquinista. O metrô já tem uma equipe. Já tá assim, ó. O cara já tem um, sei lá, um rodo na mão, assim. Não sei. Um negócio de catar. Sabe aquele negócio que você... Que é um... Que é uma rede, sim. Um robô com uma mão na ponta. Se você aperta aqui, a mão faz assim, ó. E o cara fica num joystick, que nem aqueles videogames de pegar o ursinho, né? Que tem no fliperama. Já desce do teto e cata o caro. E joga numa caçamba. E blum. E aí... Vira adubo. Pode ligar. Vira combustível pro metrô. Então, você tá entendendo? Você tá entendendo? É muito menos transtorno. Quer dizer, pra quem tá ali e assistiu o negócio, é um transtorno gigante, né? Mas eu acho que é tão rápido. Porque o maquinista, ele não consegue nem frear, né? Não, tô dizendo pra quem tá esperando também. Mas é... Tu não vê nada. O trem passa por cima e... Mas não é ver. É saber que o... Pô, o cara tava aqui. Aí ele foi lá e pulou. Agora ele não tá mais. Agora ele não tá mais. É mágica. Finge que tá no show de mágica. Finge que é o show do David Copperfield. Não, eu não consigo. Sabe o que o metrô de São Paulo podia fazer? É contratar uma equipe de câmeras. E aí quando alguém se joga no efeito do metrô... E aí todo mundo fica... Caralho, graças a Deus do homem. Aí vem o João Kleber. Pegadinha! Vem o Mr. M e faz assim, ó. Tipo... Não, ele não morreu não, gente. Só pra todo mundo ficar bem. Aí ninguém viu a fisionomia do cara mesmo antes dele pular. Aí ele fala assim, ó. Aí ele aponta pra porta. Aí sai um cara do metrô. De mochilha. Fazendo assim, ó. O trabalho dele é fazer isso dez vezes por dia. Isso, vamos fazer isso. Isso é maravilhoso. O trabalho dele é só sair dez vezes por dia e fazer. Então vem, então vem, gente. Tem que ter um em cada estação com a mesma roupinha. Isso. Pra ninguém desconfiar. Tem que ter uma equipe. Tem que ter o Mr. M, o cara que sai e faz tudo bem, gente. E a voz do Mr. M. E um câmera. E um câmera. Um câmera e um repórter também. Pra entrevistar as pessoas. O que é que achou da mágica? É, e gostou da mágica. E aí tu vai anestesiando as pessoas. Cara, quatro pessoas. Substitui uma equipe que provavelmente tem quinze. É, tem o cara que tem que lá. Vai ser economia. João Dória. É maquiagem. Não, isso é um boneco, gente. É um boneco. Isso decompõe rapidinho. Isso aqui é Hollywood. O pessoal faz muito bem a maquiagem no trilho de uma pessoa morta. Isso é Padilha que tá dirigindo esse ato todo aqui. Ele tá aí, ele tá aí em cima aqui. Imagina o cara que tá na central do metrô, olhando as câmeras. Se matou na plataforma quinze. Aí o Mr. M sai correndo. Não, o Mr. M tá tipo gordo assim. Aí ele com a máscara do lado. Puta. Foi o que sobrou pra ele. Foi isso. Aí ele comando cigarro, aí ele bota a máscara e diz, tá bom. Aí ele chega lá e faz assim. Aí ele vai e tira a máscara e fala, tá bom. Ele tem essa escada do metrô meio devagarinho, pessoal. Pronto, foi eu. Alô, João Dória. Essa ideia é boa pra resolver os problemas do suicídio. Problemas do suicídio resolve os traumas das pessoas que presenciaram e entretenimento. E entretenimento, três em um. E diminui a custo da equipe porque são só quatro caras. É, mas o cachê do bistereiro tá embaixo até mesmo porque ninguém se importa mais. É fantástico. Ele não tem mais, né? E podia mudar o cara, o locutor do metrô pro Sid Moreira também, né? Não precisa. Só pegar os que já tem gravado. É, só. Já tem gravado, meu. Pus esse aqui que eu fiz agora. Isso. E aí ele surge. Tá, fui eu, gente. E aí tem que contratar uns três figurantes pra puxar a palma e falar, ó. Ó, porque aí o cara pula, dá aquele barulho, aí é o efeito sonoro. Tem que ter umas caixas de som só pra fingir que o som tá saindo dali, né? O som do osso do cara fazendo... Ah, sim. Aí o cara vai... Aí o cara sempre faz assim, ó. Aí a porta abre e sai um cara assim, uuuh, tô bem. Tá tudo bem, gente. E aí três pessoas pra puxar a palma aí, aí o resto vai também. Aí o metrô inteiro aplaude, gera endorfina porque aplauso sempre gera coisa boa. Esquece, vai pro trabalho. Elas estão voltando da pernambucana. Aquela cena do trabalho que elas odeiam, né? Aí o cara chega no trabalho e fala, puta, nem sabe, viu o Mr. M hoje na estação. E aí eles já viram, uuh, transformou um suicídio numa puta notícia boa. E filma isso tudo e cria um canal do YouTube, Mr. M, então monetiza. Monetiza o suicídio da turma. E as pessoas ficam, ah, eu saí lá, eu tô aparecendo aquele ali, ó. Porque o cara ia se matar de qualquer jeito, então... Aí ia começar a ter os conspiracionistas que ia falar, não, gente, isso tá real demais. É. Por que que o cara que pulou era loiro e o cara que saiu vivo, que era o mesmo cara, tá com o cabelo preto? Era peruca. O que que é isso? A gente faz fake news, a gente checamos, a gente faz... Isso, faz o fake news, checamos. É falso. É falso que existe uma conspiração, que as pessoas estão morrendo de verdade. É falso que o suicídio da última sexta-feira foi cometido por um loiro. Segundo fontes... Ligamos para a equipe do Mr. M e ele falou que é tudo mentira. Que era moreno. Era moreno. Caralho, isso é maravilhoso. Caralho, meu, a gente criou... Cara, isso aparentemente é... Né? Cruel? Outrageous. Tipo uma pessoa que ouve e fala, não, que absurdo. Aparentemente é absurdo. Mas, cara, se botasse isso na real, meu... Não é absurdo. Não, a gente é enganado de tantas formas, cara. Isso seria mais uma, só que isso seria pro bem. Isso ia te fazer realmente melhorar teu sistema imune, porque tu ia ficar feliz. Com certeza. E a felicidade melhora teu organismo. É comprovado. A química, né? É. Dá aquela... Oh, 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 tô participando do Mr. M. É, eu vou sair do Fantástico. Caralho, que foda. Não, seria legal, cara. Seria legal. Então você que tá pensando... E tem outra coisa também, né? Então você que tá pensando... O cara conclui... Em se jogar. Espera a gente colocar em prática isso aí. Mas tem uma coisa também. Eu não sei se uma equipe pra convencer o cara a não se jogar ia ser boa nesse momento. Porque a do Mr. M é melhor mesmo. Como é que tu vai falar pro cara, cara? Mas é porque o cara que tá prestes, ele tá só ali assim, ó. De mochilinha. Só tá assim, ó. Ele tá só... Só tá assim. Mas ele dá uma... Ele anda um pouquinho. Eles andam um pouquinho. É, né? Tem esse padrão de comportamento. É, eles vão andando um pouquinho, um pouquinho. Porque ele tem que esperar o... Ele tem que ouvir o som. Ele tem que se jogar bem na hora pra ninguém poder perceber e dar tempo de salvar. Então o cara tem um cálculo mental ali. E outra coisa. Ele deve fazer uma simulação antes, né? Tipo assim... Ele deve tá... Ele deve tá ali. Ele dá aquela... E soube jogar aquele... Aí ele vê chegando e ele faz assim, ó. Ele só faz assim, ó. Que nem o cara antes de dar a ponta na piscina. Isso. Ele vai... Ele simula porque ele fala assim, ó. Ah, tá. Não. Se eu fosse agora não ia dar certo porque o negócio é muito rápido. Meu ombro esquerdo. Então não é quando ele tá aqui que eu pulo. É quando ele tá mais pra trás. Porque esse aqui, se eu pular aqui... Aí eu vou pegar da lateral, assim. Vou dar só uma cabeçada no negócio. Tá? Acho que ele espera o metrô passar pra ele cronometrar quanto tempo de um pro outro. Pra ele se jogar bem na hora, certo? É. Então quantos pontos precisa... Acho que o metrô precisa... Se tu vê um cara com um cronômetro... Três estações. Ele precisa de três metrôs. Vem um que ele precisa ver o tempo desse primeiro pro segundo. Aí do segundo pro terceiro ele precisa ver a hora. Que aí ele vem e ele faz assim, ó. E se eu fosse agora? Ia dar? Aí ele fala, não. Então tem que ser mais pra lá. Aí então são... Ele vai calculando. São quinze minutos. O cara é uma planilha pra anotar as coisas. São quinze minutos. Então, se tu vê um cara com um cronômetro na mão no metrô, tenta convencer ele. Que ele tá calculando alguma coisa. Alguma coisa ele tá fazendo. E se você chegar pro cara que você percebeu que tá nessa e falar assim... Porque o cara que tá prestes a fazer isso, ele tá suscetível às próprias emoções. Ele não tá racional. Ele tá desesperado. Então ele tá suscetível. Ele tá fragilizado. Então se você chegar... Será que ele tá desesperado? Depende do cara, né? Deve ter uns caras. Mas assim, talvez o cara esteja desesperado. Tipo, ah, não tenho dinheiro pra comprar comida. Meus filhos tão passando fome em casa. Mas esse cara tá no metrô indo trabalhar. O cara que tá desesperado de verdade, ele tá no metrô. Indo trabalhar. Então, imagina se você chegar nele e falar assim... Cara, eu sou o enviado. Eu sei o que você vai fazer. Não é pra você fazer. Tá? Meu objetivo é te impedir de fazer isso. Não faz. Confia em mim. Eu sou o enviado de Deus. É, isso é uma boba. A gente tem que falar pra todo mundo no metrô. Porque tu nunca sabe quem é o cara. Tu tem que ir chutando. Vai falando pra qualquer um. Cara, eu sou o enviado. Não é pra tu fazer isso. É, e o cara nem vai... Se o cara não tiver com suicídio na cabeça... Ele não vai escutar a frase. Como assim não faz isso? Não faz o quê? Eu tô indo comer uma mulher. Se eu arrumar pra fazer isso? Não é pra arrumar esse emprego? Tô indo comer uma mulher casada. Imagina. Aí o cara... Tá, tá, não vou fazer. Cara, você... Cara, isso é uma puta legal essa ideia. Você livra o cara de todas as pessoas, de todas as coisas erradas. O cara que tá indo pra biqueira comprar droga. Comprar cocaína. O cara que tá indo trair a mulher. O cara que tá indo se matar. O cara que tá fazendo qualquer coisa. Você fala assim, cara... Eu sou o enviado. Não é pra você fazer isso. Cara, vamos fazer isso na rua? Tira isso da sua cabeça. Filma. Chega qualquer pessoa e fala... Cara, eu sou o enviado e me falaram pra tu não fazer isso. E vai embora. O recado é pra você não fazer isso. Mas como assim? Só passei o recado. Não sei. E sai andando. Pra todo mundo. Qualquer pessoa na rua. E deixa a câmera no cara pra ver o cara. O cara vai ficar na puta. Se o cara ficar nervoso e inseguro, é porque ele ia fazer uma merda. É. É. Caralho, isso é uma puta ideia. Todo mundo tá prestes a fazer uma merda sempre, né? Quase, tipo... Eu acho que 90% da população tá a ponto de fazer alguma cagada. Não, não tô falando de suicidar, mas qualquer... Não, de qualquer coisa. Qualquer coisa. Terminar, sair do emprego. Só que várias não fazem nunca. Porque elas só ficam com aquilo. Puta, e se eu chegar no meu chefe e dar uma cagada na gaveta dele, entendeu? E isso vira o famoso câncer daqui a alguns anos, né? Vira. Um tumor, um derrame, alguma coisa assim. Como se livrar do futuro câncer? Tipo assim, ó. Puta, caralho, hoje eu vou chegar e vou dar um soco na cara do meu chefe. Mas não queixo, assim. Vou nocautear o meu chefe quando eu chegar no trabalho. Mas é que ou tu vive a tua vida inteira fazendo as coisas que tu quer. E tu vai preso ou tu não faz nada e tem câncer com 40 anos. Como segurar o ímpeto do soco na cara do chefe... E não ter câncer? E não ter câncer. É impossível. Se matricula no Muay Thai, sei lá, e dá bicuda... Mas aí se tu for no Muay Thai e aí tu vai aprender da chute, tu vai pensar... Puta que pariu. Vai piorar, né? Imagina esse pé voando na cara do meu chefe. Aí o câncer vem mais rápido. Antes eu só tinha vontade, agora eu tenho vontade e técnica. Por isso que o atleta tá caindo duro. Todos os atletas tão desmaiando nos esportes agora. É isso que tá acontecendo. Porque eles ficam muito shapeados e eles falam... Cara, eu posso matar um ser humano com o meu próprio corpo. Isso. Eu posso tirar a vida de alguém com isso aqui, ó. Com isso aqui. Ou com isso aqui, ó. É que tu tá com a dor, aquele que eu quero fazer aqui no pescoço. Não, quando tu chega no ponto da tua vida que tu sabe fazer isso aqui e assassinar alguém, tu vai ter um câncer muito rápido. Vai, porque... Ou então, ou então o contrário. Porque quando você é uma arma muito letal, você tem as responsabilidades. Não tem. O ser humano não tem isso aí? Não tem. Você acha que o Mike Tyson no auge, anos 90, ele ia numa balada e alguém olhava torto pra ele e ele ficava... Não. Ele arrebentava. Se eu der um soco nele, como eu sou atleta, eu posso machucar. Então é melhor não... Que mensagem vou passar para as crianças? Ele batia em 10. Cheirava pó, batia em todo mundo, comia gente pra caralho. Isso. Foda-se. É. Não tem isso aí de... Que assim eu não vou dar para as crianças. Mas só pra voltar... Tinha um professor de jiu-jitsu na minha cidade que ele... Que tinha turma de criança, de 5, 6, 7 anos, os menininhos. E aí o menininho estava fazendo um rolo ali com o outro. Isso eu presenciei, tá? E aí o que estava perdendo, o que estava de baixo... Criança não tem muito controle emocional. Então a de baixo começava a, sei lá, tentar dar soco e apelar e ficar nervosa. O que não pode no jiu-jitsu dar soco. E aí o professor falava... Ih, porra, vai ficar aqui na mulherzinha aí debaixo dele? Sai daí, porra! Ganha dele, caralho, não sei o que. E ficava aquele clima de masculinidade. E aí chegava uma equipe de reportagem pra falar sobre... Ah, as crianças... Crianças que praticam... É brava esquerdo ou macho na hora. Crianças que praticam jiu-jitsu, melhoram as notas na escola. E ó, o professor só deixa treinar se as notas estiverem verdes. O cara filma criança na escola arrebentando o professor. Aí aparece o treinador. Me dá nota alta! Eu não vou falar o nome dele pra não expor. Carlão. Carlão do Gil. É o Juca. O Juca Gil. Juca jiu-jitsu. É o JJ. JJ, JJ. Aí ele de braço cruzado assim, fortão, cheio de tatuagem. Não, é claro. A gente... É os valores aqui, né? Quem luta não briga, né? É, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí no treino, o cara... Pô, você tá na rua, cara, mete a mão na bunda da sua mulher, você vai fazer o quê? Vai meter a porrada nele e apagar o cara, porra! Se o professor te der nota baixa na escola, o que vocês vão fazer? Arrebentar ele! Cara, ele é muito... O Cobra Kai, assim. Você assistiu o Cobra Kai? O Cobra Kai, ele é uma série muito boa, mas ele tem vários momentos de vergonha alheia. Porque tem umas ceninhas muito ridículas, assim, que aí filma a cara do cara e o cara faz um negocinho bizarro. Tu não sente isso quando tu assiste? Tem umas ceninhas muito ridículas. Eu me arrepiai de vergonha com o Daniel... Larusso? O Larusso. A filha dele machuca lá no campeonato, acho que na primeira temporada. Aí ele vai e faz aquele... Começa a fazer aquilo do mestre Miyagi de esfregar as mãos. Tem uns negócios assim. Só que em vez de fazer o negócio, aí corta a câmera e é uma piadinha. Ele pega um creme, um remédio normal e passa. Mas é bom e ruim ao mesmo tempo. Por isso que é bom. Mas tem, tipo, momentos de superação, assim. Ah, eu lembrei de uma cena que é ridícula. Que eles estão no topo de um prédio lá, da última temporada. E a menina vai pular o prédio. Isso. Só que não é simplesmente ela vai e pula. Aí eu sou a única garota, não sei o que. Não, toca uma música e filma a cara dela. Ela vai construindo a raiva. Ela olha pra câmera assim e começa a correr. É ridículo, cara. É ridículo, mas é muito bom, cara. É muito bom. Aquele cabeludo, cabeludo que é amigo do treinador do mal lá. Sim, o filho do Johnny. Aquele cara me irrita lá. O cara que tá com o rabinho de cavalo. O Altão. O Altão? Que ele entra no Cobra Kai. Ele é o cara que era do Cobra Kai no filme. E ele aparece na terceira temporada agora. Ah, o Ricão. É, o Ricão que ele aceita o convite. É vilão de desenho, né? Tipo, é muito caricato que ele é muito mau, psicopata. Rabinho de cavalo, velho. Manipulador. É, é. É. Putz, eu não vi todo o Cobra Kai porque tem coisas que me deixavam meio arrepiado. Eu vi tudo. Teve algumas que me emocionaram. Quando ele leva o Miguel no show do cara do Twisted Sister. Que ele fala, I wanna rock, rock. Sabe o Twisted Sister? Aham. O Miguel tá de cadeira de roda. Pô, tô dando um puta spoiler. Não, eu lembro que... Ele sofre um acidente. Aham. Que ele briga lá com o moleque. E cai de coluna. Aí ele fica de cadeira de roda. Sim. Aí ele vai no show. E aí o cara vai lá. Ah, ele leva ele no... This is the most badass singer. Não sei o que. Como é que é o nome do loirinho? Lawrence. É o Lawrence, né? O Johnny Lawrence, é. Tem uma cena engraçada também quando o Miguel, ele se quebra lá. Que o Lawrence pendura o cara pra recuperar ele. Ele fica puxando assim. Vai, vai. Vai, filho da puta. Vai, caralho. Mexe as pernas, porra. Don't be a fucking pussy. E o cara cai do show. Aí ele solta. Vamos ver se ele já consegue fazer better. Tem dois discos, cara. O peru, meu. A coluna. Fica com o pé, caralho. Desabe. É uma bichona. Aí uma hora ele move um pouquinho da perna, né? E eles começam a comemorar? É. Pô, aí não. Um negócio que me pegou é que eles moram num bairro pobre. Aí ele faz tipo um circuitozinho com uns negocinhos pro Miguel ficar andando assim. E é tudo meio de pedra, lata, umas bostas assim. Dá uma puta pena, meu. O cara se recuperando num circuitinho de uns negócios de tábua. E tu tem o Lawrence não come a mãe do Miguel? Come. O Miguel sabe disso. Numa parte eles contam. E ele fica de boa? Ele fala, ah, tá bom. Não tem como. Tu vai continuar treinando com o cara que tá marretando a tua mãe. Cara, você sofria bullying e era um bosta. Eu te ensinei karate, você foi campeão da porra do torneio. Eu começo, começo a mãe. Não, eu comi a tua mãe como um teste pra ver se tu virou homem ou não. Você tem que me bater, caralho. Isso aqui faz parte do Cobra Kai. Eu sou o chefão final. Ou então é a gratidão. Cara, eu te ensinei tudo que você sabe. Você que foi campeão do All Valley Championship. Eu vou comer a sua mãe. É o mínimo que você pode fazer por mim, cara. Sabe o negócio ridículo também? Quando aquele cara dos cabelos petados tira a camisa e filma as costas dele. Aí ele faz assim. E aí sai o efeito sonoro de águia. Pare. Vai ser muito boa essa série por causa dessas coisas, cara. E tem um japonêsinho lá que é o clássico bully, né? Que bate nos caras do Miyagi-Do. Um japonêsinho, pô. Ah, não é o playboyzinho bonitinho aquele? Quem é o playboyzinho? O filho do Lawrence que começa a treinar com o Larosso, né? É. Aquele bonitinho, cara. Cabeludinho. Não, não é esse. Eu tô falando de um japonêsinho mesmo, asiático. Porque ele é do Cobra Kai também. Puta, não lembro. Ele é um bully. Enfim. Essa série é legal. Mas o legal... A série é meio tosca. Porque ela é atualizada. Então ela tem que ser feita pra cambada de débil mental que existe hoje. Que é o mesmo cara que assiste Marvel. Então tem que ter essas piadinhas. Sabe aquele cara? Qual que é aquele herói que é cheio de piadinha? O Deadpool. Ah, puta que...